Fala galera, beleza? E olha só, voltando aqui para o nosso podcast, para o Sim Pode Ouvir especialíssimo e ao vivo, diretamente do Conec 2023, estamos aqui com uma presença ilustre do Márcio Benevides, diretor executivo da Zurich Canal Corretor. Márcio, Vascaíno, Vasca é parceiro. Eu falei que não era para falar disso. Não, mas eu sei que todo mundo no fundo torce para o Vasco, porque precisa, toda energia é bem-vinda, né Márcio? Nos últimos 10 anos, acho que todo mundo torce para o meu time. É sempre bem-vindo, é sempre bem-vinda essa energia. Seja muito bem-vindo, obrigado pela disponibilidade de poder estar participando conosco ao vivo aqui no Conec. Show de bola, show de bola. Importante te dizer, eu sou o diretor executivo, hoje da Zurich, mas eu sempre fui corretor. A minha história, a minha 20, 40 anos de trabalho no mercado segurador. 40, ó, a minha idade é 41. Bom, eu comecei com 15, meu irmão. Comecei com 15 no mercado. E sempre como corretor. Então, essa conexão de Conec, 5 Cor, isso daqui para mim é estar em casa. Então, para mim é muito bom estar falando com esse público, corretor de seguros, mercado segurador, para mim é show de bola. Então, a gente vai estar em casa, porque eu sou corretor e a gente vive o dia a dia os desafios de um corretor. Que, na verdade, a nossa profissão vem evoluindo cada vez mais. muito em parceria com as seguradoras, por conta da tecnologia, da proximidade. O Conec mesmo, ele aproxima mais também as seguradoras, as operadoras do corretor de seguros. Então, é muito importante também o corretor estar envolvido nesses eventos para se aproximar, porque a gente vem de uma era online, né? Mas nada como um presencial, a gente está trocando essa ideia ao vivo, procurando saber sobre o que nos espera, porque o futuro do corretor de seguros e do ramo de seguros, ele é promissor. Cara, eu acho exatamente isso. Ontem, não sei se você ouviu o bate-papo, a apresentação do Edson Franco, nosso presidente, onde ele falou muito isso. A ameaça já... Muitas vezes nós chegamos a pensar que o segmento, que o negócio de corretor de seguros ia terminar. Me lembro muito bem, e dito, inclusive, pelo Edson, 25 anos atrás, os bancos entraram e eu falei assim, nossa, o corretor vai acabar, os bancos vão ocupar esse espaço. Que nada, o corretor está aí até hoje, resiliente, fazendo aquilo que verdadeiramente eu acredito, é um papel importante na consolidação do mercado, porque é uma maneira de chegar com uma cultura para o cliente final e através do corretor. Sim, com certeza. Quem nós vamos imaginar, diferente disso, é o banco, com todo o respeito ao banco. O banco não vai conseguir fazer esse papel. Ele tem lá missões de venda, cara, mas não é... A gente vem de uma era da transação para a era da relação, né? Então, o banco, ele ainda está na era da transação. Você me paga aqui, eu te dou uma pólice ali. E o corretor, ele é muito relacionamento. Então, acho que esse é o maior diferencial. Não só dos bancos, mas também dessas assessorias que a gente vê crescendo no mercado, né? Mas que o corretor, muitas vezes, ele se sente assustado, mas são transações. E o corretor, ele cria um relacionamento. Ele cria um vínculo que, muitas vezes, o cara vira até família, né? Vira? Não tem jeito. Quantos corretores, né? Bom, você daqui de São Paulo... Daqui de São Paulo. Bom, eu sou responsável pelo Brasil. Então, eu costumo estar... Por onde o corretor está, há um mantra na Zurique que nós não somos apaixonados por filiares, estruturas físicas. Nós estamos apaixonados por relacionamento e presença geográfica. Então, muitas vezes, eu tenho visitado corretores do interior do estado de São Paulo, do interior de Goiás, e eu vejo o quão importante é esse papel do corretor. Como ele é significativo e o que você, muitas vezes, confunde o papel do corretor com a família do segurado. E é esse, e é esse cara que nós acreditamos que vai continuar desenvolvendo o mercado. levando a informação. Acho que há um papel ainda importante, Leandro, de transformação na cabeça do corretor. Porque eu acredito que, assim como no mercado financeiro, há o seu gestor financeiro. E muitas vezes, quando nós precisamos de fazer uma aplicação num fundo, num CDB, seja onde for, a gente procura um gestor financeiro para nos auxiliar. E ele consegue passar para nós a segurança de onde investir, capturando o melhor resultado. O corretor de seguros, ele deve se posicionar como esse agente de transformação, mas não oferecendo só automóvel. Automóvel, para mim, é uma parte desse mercado. Nós precisamos fazer com que o cliente compreenda todo o seu risco securitário. E o risco securitário não é, obviamente, só seguro de automóvel. Nós estamos falando de outras infinidades de soluções que o corretor deve estar. Mas o importante é que isso está evoluindo. Isso vem evoluindo. Então, é importante reconhecer, porque você não fica também só um espete de, pô, o corretor precisa vender mais produtos. Não. Há uma evolução. E eu fico olhando para metade do copo, que está ficando cheio, para a gente não ficar falando, pô, precisa. Não. Está evoluindo. O mercado vem evoluindo. As seguradoras vêm trazendo soluções. E os corretores vêm compreendendo cada vez mais o papel de se posicionar como um gestor securitário. Isso que eu acho que é muito bacana, cara. Com certeza. E essa evolução das operadoras, ela facilita a vida do corretor. E ele se sente cada vez mais confortável em poder desenvolver o melhor. E até mesmo criar oportunidades. Porque muitas vezes, como você mesmo disse, ele fica focado em um nome específico. E a própria operadora já está pensando nessa questão de crescimento dele em carteira. E ela mesmo já muitas vezes mostra até oportunidades para ele que ele pode trabalhar em cima do seu cliente. Inclusive, você estava falando do interior, do interior de Goiás, que você é Brasil e o interior nessa parte de diretor. Eu acho que muitas vezes também no interior, você acha que o corretor do interior, ele se envolve até mais do que o corretor daqui do Macapital, porque eu conheço poucos corretores, inclusive o Alex, que era para estar aqui com a gente, é um abração para ele. Mas, olha, ele está chegando, olha lá, olha lá. Porra, perdeu, meu irmão. É o vim, vem para cá, vem para cá. Demorou alguém e sentou na mesa. Eu acho tão bonito o papel do corretor do interior, porque ele se envolve tanto, cara, tanto, e muitas vezes o corretor da capital, não que ele tenha esse relacionamento, mas aqui talvez é um pouco mais de negócio, tem essa questão. Cara, eu acho muito bonito isso. Então, é a relação das grandes capitais e do interior, do seu interior ser acolhido. É, você falou do interior de Goiás, você falou, cara, como que deve ser um corretor do interior de Goiás? Deve ser muito legal. É nota mil. É nota mil. Deve ser muito top. É nota mil, é nota mil. E ter esse, poder ter essa oportunidade. Legal. Há uma coisa importante, Leandro, assim, quem gosta de gente, você vai fazer bem o teu papel em São Paulo, no interior, seja onde for. E o interior, de fato, traz uma conexão, eu não sei se é porque eu sou do interior do Rio de Janeiro, mas traz uma conexão com o mais simples, o mais, nos relaciona, traz uma conexão com os relacionamentos pessoais. E quando a gente olha para a capital, a capital normalmente é mais dinâmico, e eu entendo por ser mais dinâmico. A sociedade nos impõe, o trânsito nos impõe certas condições que fazem com que a gente precise ser energético, rápido e solução. O interior não, o interior você senta à mesa, do camarada. Eu adoro estar no interior, para mim é conectar com esses caras. Cara, você tem coisa melhor, eu quero chamar você para almoçar do coração, você vai tomar um café da tarde, lá você sai meia-noite. Não, não tem nada mais espetacular do que isso, cara. Isso é... Você conhece a família, isso é um negócio interessante. Você se envolve, você se envolve com a família. Olha quem chegou aí, olha quem chegou. Então, Leandro, demorou, a gente já começou, cara. A gente já foi, foi, o Alex, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, e o papo está gostoso para caramba, né? Vamos embora, que bom que você está aqui, cara. Bom dia, bom dia, Márcio. Tudo bem com vocês? Beleza, Alex. É um prazer estar aqui, apesar do imprevisto. O imprevisto acontece. O imprevisto quase não faz parte do dia-a-dia do corretor de segredos. Ainda mais ao vivo, né? Ainda mais ao vivo, né? Eu estou acostumado, eu estou acostumado. Mas, Leandrão, aqui, na verdade, o nosso papel é contribuir com 1% do que esse cara tem para passar para nós, né? É só não atrapalhar, né? Porque, na verdade, ele fala aqui, pode falar o dia inteiro dando aula para nós. Não, não pode, não. Acho que é uma troca, como você falou. Para mim, isso aqui, eu acho que é a bacana da dinâmica do podcast, né? Não há muita ordem, não há muita... Exato. Mas isso não significa que é uma disrupção de um modelo. Mas a gente consegue trocar, para mim, funciona super bem. E é um cara que era corretor de seguros, adora pessoas. Então, acredito que a Zurich está muito bem representada, ou corretor em si, ele está muito bem representado por alguém que já viveu isso, né? A gente percebe que até mesmo no futebol, trazendo um pouquinho... Lá vem ele de novo, cara. Vai falar do meu Vasco. Do Vascão que está crescendo. É Vascaíno, Márcio? Do Vascão que está crescendo. Algumas coisas que o jogador ali está querendo falar. É como o executivo de seguradoras. Ele, muitas vezes, por ter sido corretor, ele entende o corretor. Ele sabe que, às vezes, o cara está precisando de ajuda. Então, a visão é totalmente diferente e ela é muito mais profunda. E esse tipo de relacionamento, ele só tende a auxiliar... Leandro, eu acho que isso, que é uma dinâmica super... Vou fazer 13 anos de Zurich. Poxa, que bacana. Não... Se eu não me sentisse à vontade para expressar o que eu acredito, principalmente numa área comercial, lidando com tantas pessoas pelo Brasil, não funcionaria. Então, trabalhar na Zurich e ter a gestão e ter os valores que a Zurich nos traz, para mim, é absolutamente relevante, importante, porque eu consigo ser quem eu sou naquela empresa. E isso faz com que aquilo que eu acredito que é canal corretor sendo o mais estratégico... E não é porque eu estou aqui, não. Porque eu acredito mesmo, firmemente, que esse é o canal mais estratégico de distribuição para o desenvolvimento do mercado brasileiro de seguros. Ele tem o poder de direcionar do jeito que ele quiser. Tem, do jeito que quiser. E ele é autônomo. Então, o que nós precisamos é levar conhecimento, levar produto, levar informação, mas é ele quem acessa o cliente. Então, de estar na Zurich, tendo a oportunidade, durante muito tempo, de ter sido corretor de seguros, é um privilégio, porque, de fato, a Zurich me permite ser quem eu sou nessa conexão com os corretores. Marcio, e aproveitando essa sua frase, que é importante para nós corretores ouvirmos isso, esses tempos atrás eu estava lendo uma entrevista do Edson, o CEO da Zurich, e ele estava comentando, Leandro, que o corretor precisa, naturalmente, se transformar, se digitalizar, mais que ele é o único que está presente no núcleo familiar. Falávamos disso aqui. E aí, que isso a tecnologia não substitui. E até aproveitando, Alex, nós estávamos falando, nós estávamos, eu estou assim, rouco, por causa do jogo do Palmeiras. Ah, eu imagino. Sofriu, né? Eu imagino. Tudo bem. Nós estávamos falando do corretor do interior, que o relacionamento... Eu estou de boca fechada com você, até. Desculpa, eu não falo nada. Nós estávamos falando do corretor do interior, que a parte do relacionamento era muito mais profunda, que o corretor do interior, ele se envolve realmente, né, cara? É, a pessoalidade é maior. É bem maior, né? Com certeza. E você sabe, Marcio, que há anos, apesar de novo, eu tenho 32 anos, mas eu estou no mercado já tem 18 anos, comecei a estar diário dentro de uma corretora de seguros. E assim, há anos a gente vem ouvindo que o corretor de seguros vai acabar, né? Era com a entrada da internet no mercado lá em 1900, dos bancos, depois a internet, aí recentemente com a pandemia, não, dois anos agora o corretor vai acabar, porque agora dois anos, tudo fechado e tal. E pelo contrário, a gente vê crescimento, a gente vê uma confiança, uma credibilidade maior na nossa profissão, naquele serviço que a gente presta. É isso aí. E é interessante que eu digo assim, o corretor de seguros, quando me perguntam, viu, Leandro, se o corretor de seguros vai acabar? Eu falo, depende. Porque aquele corretor de seguros que não se atualiza, que ele não permite que a seguradora, por exemplo, essa questão de self-vistoria, novas tecnologias que a seguradora coloca para o corretor trabalhar, se o cara não acompanha isso, se o cara reclama de aceitação, de parcelamento, enfim, esse corretor vai acabar. Aquele corretor que não atende o cliente quando precisa, não tem uma resposta rápida, esse corretor vai acabar. Agora o corretor que trabalha bem, que trabalha sério, que atende o cliente, que acompanha a evolução, a inovação, esse corretor não vai acabar nunca. Não acaba mesmo. Porque nós falávamos um pouquinho antes aqui, antes de você chegar, Alex, por mais que a gente perceba o mercado se movimentando, o papel consultivo sempre haverá. Sempre haverá. Sempre haverá. Nenhum canal consegue ser tão presente na vida, na família, do que o corretor. O que a gente precisa é, eu concordo 100% com o que o Edson disse, a digitalização é importante para o ganho da eficiência do corretor. Exato. E eu sempre digo o seguinte, eu falo, galera, o corretor de seguros, a despesa administrativa sai do bolso do cara. Quanto mais eficiente ele for, mais ele rentabiliza a operação dele. Então ele precisa ser eficiente. E eficiente passa por digitalização de processo. Isso não há mínima dúvida. Mas isso não é fim, cara. Às vezes há uma confusão de, puta, o corretor vai morrer se não digitalizar. Eu acho, sim, que é importante a digitalização, mas mais do que isso, é importante a construção do relacionamento, a manutenção desse relacionamento, seja com o cliente, seja com as seguradoras. E aí, para mim, que é o grande modelo que a Azuric tem proposto ao mercado, inclusive está escrito aqui na nossa costa, está escrito aqui, atrás da minha casa, que relacionamento, através do relacionamento nós construímos um modelo eficiente de venda. Eu não acredito em, eu falava isso muito para os corretores aqui no Conect, eu não acredito em sentar com o corretor e falar assim, quanto a gente vai produzir? Eu acredito sim. E aí, quem é você? Me conta aí um pouco de você, me conta um pouco da tua estratégia, me conta um pouco da tua família. Olha, a partir de relacionamento a gente constrói confiança, confiança a gente constrói venda, mas é absurdo. Não existe esse papo de corretor de seguro vai fazer seguro uma seguradora que ele não confia, que ele não tenha relacionamento com as pessoas. Ele não vai fazer. Não vai fazer, cara. Porque sabemos, sabemos, Leandro, que em algum momento ou eu vou errar ou o corretor vai errar. E o que vai definir nesse momento é a parceria, o que vai definir a parceria. Ô, Marcio, inclusive, a galera tá dando as buzinadinhas aí. Toma no estádio, meu irmão. Toma no estádio. Olha lá. Toma no estádio. 10 mil pessoas é público. É um estádio. Já lotou São Januário. É lá, já lotou São Januário. Mas o que eu queria dizer é referente à questão do desenvolvimento do corretor, das tendências. Então, a gente percebe que o ramo de seguros, ele é um ramo que vem crescendo. Verdade. Ele é um ramo que vem evoluindo. E temos uma estatística e que ele pode até dobrar num tempo de 5 anos. Nós temos 133 mil corretores, quase 60 mil corretoras que também vão evoluir junto. Como que a Zurique, ela aproveita esse crescimento dos seguros? Como que o corretor, ele pode olhar a Zurique ali como um grande parceiro? O que que ele pode usufruir da Zurique ali? Porque é uma onda, cara, que vai ser surfada pra quem tiver crescendo junto com a questão do desenvolvimento, da tecnologia, que os corretores estiverem próximo das seguradoras. Como que a Zurique enxerga esse crescimento? E é exponencial, a gente percebe isso. E vai crescer rápido. E como que o corretor, ele pode se aproximar da Zurique ali? Então, cara, eu acho que tem o seguinte, Leandro. E eu fico muito feliz quando vejo jovens corretores aqui. Legal. Leandro, você tem quantos anos? 41. Pô, 41 e 32. Isso, pra mim, isso era uma preocupação, e eu acho que ainda faz parte de uma preocupação de uma parcela dos corretores do mercado que não possuem sucessão. Só fazendo um parênteses. Isso é um assunto. Isso eu acho super legal. Nós falamos sobre isso, tem um corretor de seguros e com a filha aqui no podcast, o Marcos de Ribeirão Preto. O Marcos Alonso, na verdade. Então, eu acho que esse é um ponto que o corretor tem que ficar atento e a Zurique tem que ficar atento. E eu vou me explicar aqui. Porque eu estava preparado, ou melhor, o mercado estava preparado até hoje de uma forma de se relacionar com os corretores e vocês e nós com os clientes. Há um processo de transição, há um processo de mudança. E fico feliz quando vejo, como disse, jovens como vocês, assumindo o corretor, porque o modelo de venda, o modelo de distribuição que vocês vão propor... Vai mudar. Vai mudar, cara. Não vai ser igual. E nós temos que estar preparados, segurador, pra isso. Para um modelo de distribuição diferente que não só o cliente vai nos impor, mas que vocês trarão ideias novas. E daí, eu entro no ponto de como é que a Zurique vê isso. Nós temos que estar antenados e conectados com o que o mercado está pedindo. Se eu achar que o meu modelo de atendimento ao corretor é igual a quando eu comecei a minha carreira há 40 anos atrás, deu ruim. Esse negócio não vai funcionar. Então, nós temos que estar antenado nisso. Próximo, conectado aos corretores, percebendo as mudanças, pra que a gente consiga entender e atender a demanda que vocês vão trazer para esse modelo novo de relacionamento. E ter um corretor à frente disso ajuda pra caramba. Eu preciso, mas eu preciso ouvir vocês. Porque se a gente achar que tenha... Me perdoe, só vou complementar aqui, Alex. Se a gente achar, na Júri, que nós temos a solução de todos os problemas do mercado, há um erro crasso. Nós precisamos, sim, sentar numa mesa como essa e compreender quais são as soluções que nós temos que trazer para a demanda que esse novo pensamento de cliente está nos apresentando. A solução não está em um lado. A solução está nas conexões entre nós, na solução que nós precisamos trazer para o mercado. Marcio, eu como corretor assumo a responsabilidade em que sentido? Nós estamos ouvindo aí, desde quinta-feira no Conex, sobre penetração do seguro no mercado. Tem que aumentar essa penetração, essa distribuição. E aí, quando você diz isso, não parte só da seguradora essa distribuição, essa penetração. Parte do corretor de seguros também, com relação a essa transformação de venda que você falou. Então, acho que nós, como os corretores, nós temos que assumir a nossa parcela de responsabilidade nisso. E aí, por isso que eu gosto muito desse mercado tendo o corretor como papel distribuidor. Porque a gente pode sentar à mesa e conversar. Não é um modelo onde eu coloco num balcão e falo, ah, vende aí. Não, cara, a gente senta e discute e pensa no modelo. E aí que eu acho um negócio interessante, Leandro, é que a Zurich, ela não é uma seguradora de automóvel. A gente não se apresenta assim, eu sou uma seguradora de automóvel? Não. Se fosse, eu teria tido um problema agora, nesse momento de pandemia, onde a sinistralidade decolou. Afetou? Claro que afetou. A nós, como todo o mercado. Mas, para nós, Zurich, eu não tenho a missão de distribuir seguro de automóvel. Eu tenho a missão de distribuir produtos para as soluções dos seus clientes, Leandro. Para as soluções dos nossos clientes. E aí que acho que a dinâmica que nós temos que insistir. Precisamos continuar alinhando com os corretores a necessidade. Voltando ao início aqui do nosso papo, cara. Perceber que o papel do corretor, ele é consultivo. Enquanto consultivo, ele deve entender qual é a necessidade do cliente, cara. Para que a oferta chegue no momento certo. Que atenda à expectativa. E que amanhã a gente não se culpa por não ter tido e não ter feito o papel por um cliente nosso ter falecido e eu não ter oferecido um seguro de vida. E aí a família dele fica desamparada. E o corretor vai se sentir culpado se isso acontecer. Claro. Ele no fundo vai ter aquela sensação de que eu poderia ter ajudado. Ajudado a família. É isso aí. Poderia. Poderia. Uma aula. Uma aula, Leandro. Com certeza. Nós temos que marcar outra oportunidade, viu? Eu acho que vale. Para falar de sucessão é um negócio bacana para a gente. Para caramba, para caramba. Já vou anotar aqui na agenda. Fechado. Marcio, queria agradecer imensamente por esse bate-papo. Está terminando? Foi rápido. Pô, cara. É muito rápido. Cheguei agora. Pô, cara. Cheguei agora. É genial. É. É um prazer, Leandro. Mas vamos marcar uma outra oportunidade, viu, Leandro? Sim, com certeza. Eu fico responsável dentro aí do podcast, o Marcio, pela área de sucessão e corretores jovens. Eu acho que tem tudo a ver com você, cara. Aí, aí. Porra, não sei a Deus. Então nós já vamos conversar aqui nos bastidores já. Pô, genial. Tamo junto. Vamos falar sobre isso. Isso vale horas e horas, hein? Horas e horas. Porque tem muita gente que sofre. Tem muita gente que sofre. Claro. Eu vejo a Simone, a Simone, a nossa primeira vice-presidente, que tem o filho dela, que é o Guilherme. Pô, adoro o Guilherme. Pô, cara. Isso aí é fantástico. E ela fala muito sobre sucessão. É. E isso é uma coisa de se pensar. E não só quando tu chega lá no final, quando você já não quer mais. Não, cara. Tem que ser um processo. É um processo. Feito, né? É um processo. É um processo. Durante anos, né? Até pra que... E não é simples, hein? Não. Porque as conexões entre o corretor é umbilical com a corretora que ele criou. Então, pra que haja esse momento de ruptura, tem que ter um processo de amadurecimento do corretor. Pra que possa passar a autoridade, dar autoridade, dar empoderamento para essa pessoa que vai suceder. É complicado. E até, só pra gente finalizar, a questão da importância, né? Ali dos pais, enfim, do responsável pela empresa, inserir essa importância da sucessão aos poucos. Absoluto. Porque às vezes a pessoa, seja um filho ou seja alguma outra pessoa, ele pode não querer naquele primeiro momento. Talvez porque seja um impacto muito forte pra ele. E ele não entender um contexto. E ele não entender a importância. Então, talvez você trazendo isso de uma forma diferente, ele entenda e ele absorva também de uma forma diferente e que isso faça com que ele assuma aquilo com responsabilidade. E não assumir por assumir, igual nós vemos não só no ramo de seguros, mas outras empresas que o filho só cai ali porque... De paraquedas. É, de paraquedas. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? É isso aí. Show de bola. Perfeito. Genial. Acho que você podia deixar um recado aí pros corretores então, Marção. Pô gente, Ricardo, pro corredor é sempre o seguinte, cara, a Zurique, sem nenhuma folclore, sem nenhuma potencialização do meu discurso, a Zurique tá aqui pra ser um grande parceiro do corretor. Nós acreditamos nisso. O mercado vai continuar sendo distribuído pelos corretores de seguros e a Zurique tem estruturas prontas, produtos prontos, modelados pra que possamos ser mais estratégicos no dia a dia do corretor. Então, a mensagem é assim, cara, nós queremos ser cada vez mais parceiros do corretor e uma mensagem importante, nós seremos a melhor seguradora desse país para o corretor. Isso eu não tenho dúvida. Eu não tenho pensamento de, ah, eu quero ser a maior seguradora. Não faz parte da estratégia. Vai ter um corte de podcast disso aí, hein? Pô, pode. Pode. Vai ser uma gif, né, Líder? São cinco segundos que a gente vai ficar voltando e... Nós seremos a melhor seguradora para o corretor. Eu não tenho dúvida disso. É nisso que o comitê estratégico pensa todo dia. Ser a maior seguradora, isso não faz nenhum sentido para nós. Agora, sentido faz ser o melhor parceiro para o corretor. A consequência, talvez um dia nós sejamos maiores. Mas isso não é estratégico. Estratégico é ser o melhor. Antes da gente finalizar, vamos tirar uma foto ao vivo aqui, ó. Olha lá, com a câmera ali, a galera ouvindo ali, ó. Valeu, pessoal. É isso aí. Fiquem ligadinhos. Que em dois minutinhos voltamos, hein? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.